...que representa a palavra da arquitetura nativa. Bom, isto posto, eu gostaria de lembrar que se nós vamos tomar uma oficina, nós não estamos tombando uma oficina para tombar um edifício qualquer do bichinho. Nós estamos tombando uma oficina para ele continuar a ser diálogo, usando palavras que não são minhas, mas das quais eu compro. Em segundo lugar, seria como se nós tivéssemos, se fôssemos argentinos e estivéssemos tombando El Viejo Armaceno em Buenos Aires, seria para continuar sendo uma trata de teatro. Ou se estivéssemos tombando os teatros pequeninos da Praça de Valle em Paris, seria para continuar sendo teatro. Não tinha nenhuma razão de ser que o tombamento do oficina, se não fosse para continuar sendo teatro. Opinião do conselheiro Atsabe, não do presidente do Cordeiro Francisco. Por isso eu ouvi a palavra para o conselheiro e fico com muita vontade de estar nessa decisão. Segundo lugar, eu gostaria de dizer que um suporte mínimo para o teatro é preciso insistir. Ainda hoje, as universidades, mesmo as mais conservadoras, fazem com nossos teatros feios para ter um suporte físico mínimo. É pelo que essas universidades não usam melhor esse espaço que tem. A própria luz que eu sou, que eu posso falar bem, não usam bem aquele enfateado do teatro grande e a graminha da tropicalidade começa a aparecer. Existe uma receptividade certamente maior para receber ideias e diretrizes do que para arranjar de ideias. Triste e dramático, sim, assim. É pouco que era necessário para desafiar uma certa aceleração do teatro grande. Mas é mais fácil topar um do século que tem mais de uma centena de proprietários perigosos. Eu gostaria de que vocês estivessem na reunião em que eu empreendei 150 proprietários à custa de argumentação verbal e à custa de conhecimento sobre espaço e sociedade. Então, eu gostaria de ponderar que nós precisamos para novas soluções, para novas questões, novas ideias, independentemente de não existir discriminação ou, vamos dizer, para usar uma palavra técnica, de não existir aprofundamento de processo ou detalhamento, detalhamento, como dizem os técnicos, de diretrizes dentro da legislação. Interpreto, nesse sentido, o tomamento efetuado, em boa hora, em que muito honra esse conselho, a respeito do teatro. Por isso, lembrar, em que muito honra esse processo, nós estamos com o teatro como conjunto. Quer dizer, a sua experiência teatral, a sua possibilidade e representabilidade em termos de crítica social e de crítica fundamental. E gostaria de dizer que a nossa ideia sobre o teatro pobre, como disse a dona Lina, é uma ideia muito especial. O teatro pobre também é feito para um público muito mais diversificado, atendendo uma criantela pobre. Eu já estive várias vezes na oficina e sinto que há uma diferença de criantela. Não é apenas a burguesia urbana que frequenta, a alta burguesia urbana que frequenta o teatro. São as pessoas mais simples, pessoas vindas das mais diversas partes do país e da cidade e da metrópole, que estão lá permanentemente se associando a uma atividade cultural e a uma atividade que preenche algumas das suas necessidades culturais de um modo satínico. Isso eu considero muito importante. Além do que, existe o problema do teatro em si, que não é apenas uma questão de ampliação de criantela. Os teatros da região da Bela Vista e do Bixiga, eu repito por mais de uma vez, são teatros que conseguiram dar uma nova feição a uma parcela da cidade de São Paulo que estava se degradando socialmente a olhos vistos. Nós devemos aos grupos teatrais e às pequenas cantinas da Bela Vista e do Bixiga um efeito de reformulação de todo um bairro situado, em termos de ecologia urbana, na periferia da região central de São Paulo e numa região que caminhava desvairadamente para um processo de libertação social, incluindo descarte de funções menos nobres. O econômico está tão acoplado com o social e com o humano no terceiro mundo, que nós estamos na maior metrópole subdesenvolvida cultural do mundo. E numa metrópole como essa, há a emergência necessária das minorias discriminadas. E eu os cumprimento mais uma vez por isso, porque eu pessoalmente e muitos de nós conselheiros jamais pudemos dar a mão para as minorias discriminadas, por impotência pessoal. Então, eu não quero me detalhar nesse processo, mas o teatro da Bela Vista, o teatro brasileiro de um modo geral e o teatro paulista que ali se plantou nessa área, tem um crédito importante do ponto de vista social, que é o de ter colocado no seu meio teatral aquelas pessoas que não têm teto, não têm comida e não têm sua vez, como se fossem setenciados e ex-setenciados dentro de uma sociedade extremamente menor. posto nenhuma obstrução por parte de terceiros que queiram jogar qualquer mancha sobre esse conselho. Esse conselho é um conselho democrático constituído por pessoas das mais variadas idades, formações e posições na sociedade, que têm o direito de falar e expor contra ou a favor e que não devem receber a carga de uma crítica antidemocrática por princípio. Estamos aqui para discutir. Por isso que vocês estão convidados aqui, certo? Isso é democrático. Isto posto, agora eu vou fazer a minha manutenção do tombamento já decidido por esse conselho, independentemente dos argumentos que foram extremamente aleatórios, não jurídicos, verbalescos e inclusive altamente hilariantes, em que o proprietário, inclusive, tenta jogar... O proprietário não... Os advogados do proprietário, o proprietário tem sido muito educado, os advogados do proprietário tentaram jogar alguma crítica pessoal e difamante a pessoa que representa neste condefate a especialidade de teatro, de cenografia, etc., que é o nosso caríssimo, se for, frase império, que quando veio para aqui nunca iria saber que iria receber um processo de teatro de cinto. E isto é o recheço publicamente a favor da dignidade desse processo. Então, a nível do condefate, a manutenção do comportamento e a não aceitação dos argumentos, sobretudo hilarentes e imbecis, assacados contra a figura do nosso assessor, Flávio Pé. Gostaria que fosse para a ata nesses tempos. Segundo lugar, com uma paciência enorme, a Bissab é pai da paciência, eu não sou muito paciente, mas o meu nome quer dizer pai da paciência, senhora, não sei nada do árabe, nem nome feio. Desgrava aí, senhor. Obrigado. Eu gostaria de, pela terceira ou quarta vez, solicitar ao senhor secretário de Cultura os seus bons préstimos no sentido de aplicar a lei da desapontação para aquele imóvel que asila em teatro assim descrito e nestas bases culturais que eu falei. E podem depois ser de cima na ata que os supormentos incomodados. Certo? Quanto ao incomodado, eu me reservo, José Celso, de deixar para uma fase de combinações outras, porque não é da tarefa de poder fazer prévia mesmo. É implícito que se nós vamos tombar o teatro para ele continuar a ser teatro, tem que haver alguma coisa, uma acomodação do tipo comodato que venha favorecer o grupo teatral e não prejudicar, não obstruir o seu grupo. Certo? Mas eu não quero avançar um ponto no sinal. Pode ter um parecer. Pode ter um parecer. Uma recomendação. Uma recomendação. E se recomenda, senhor secretário, que se estude a possibilidade de que, no caso de ser desapropriado, se faça um honroso comodado para o grupo oficial. Terceira e última observação. Que se aplique e que esse conselho aprove, para que eu não tenha necessidade de fazer pessoalmente, eu gostaria que o conselho desse o aval ao presidente do Condefato, que não é quem está falando, eu estou falando como simples, na posição singela de conselheiro, que se aplique o artigo 136, antigo artigo 14, das leis do Condefato, da legislação do Condefato, que diz o seguinte, o proprietário que não dispuser de recurso para proceder a obras de conservação e reparação de que o bem tombado necessite, deverá comunicar a circunstância ao conselho sobre pena de multa aplicada pelo conselho observado o disposto no artigo 6º. Como até hoje nós não recebemos oficialmente nenhuma indicação daquilo que foi vistoriado pelo próprio proprietário, que segundo ele me disse, e segundo José Celso, porque eu vou há alguns dias, então não está comunicado ao Condefato que existem várias e muitas pequenas raçuras que devem ser corrigidas. Então, obras de conservação e reparação devem e precisam ser feitas. Diz o José Celso que há risco e urgência. Eu considero que há urgência para a função. O que é mais importante ainda do que o risco. Aquele teatro não está alugado por uma razão qualquer. É para ser teatro. Senão não havia tanto esforço jurídico e pessoal do grupo para continuar a ser teatro simplesmente. Bom, então existem três parágrafos nisso. O José, pode por até mais, considerando as características... Se me dá licença, eu queria claramente, eu quero perceber o que precisa. Eu queria as três propostas minhas que eu ofereço ao senhor presidente da sessão para que seja discutido nos tempos. Tombados não poderão ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, parando aí no texto. Isso, lamentavelmente, não se previu especificamente, expressamente, o tombamento do uso. Mas é uma consequência óbvia, porque quando se tombe como um teatro, por exemplo, evidentemente não se poderia amanhã transformar do teatro em museu. Considerar isso. É desvirtual na finalidade. Por quê? Porque seria alterar o bem tombado. E nisso aqui seria interessante fazer um estudo, porque há uma vírgula aqui que diz que nem se emprego a autorização do conselho, reparar, despintar, etc. Eu faço uma análise do seguinte. Até os bens não poderiam ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, nem o conselho, nem o condefate, teria poderes para autorizar, porque aí é uma atividade chamada regrada ou vinculada da administração. O filho que se chamou, no fim dos anos 70, a teologia industrial. O pessoal da Bahia, o patrimônio estadual, o Rodrigo, o Vodofredo, queria que eu fizesse a restauração estilo colonial quando não tinha nem documentos, nem possibilidade, você sabe muito bem, nem possibilidade técnica, filológica, para poder fazer uma restauração. Cultural, importante, a gente tem que interpretar a legislação, não ao pé da letra, mas ver aquilo que pode ser feito rapidamente para que não afundem tudo nesse país, como em geral está acontecendo bastante. O senhor Cedera foi o nosso assessor cultural, para mim, e o professor Lopiano, numa delicadeza muito grande, com o condefate para o contrário, deu o seu aval em paralelo para o parecer do nosso Brasil. E ao fazer isso, você praticamente, todo o ritual do parecer, e o parecer, na sua parte final, explicita que se estava tombando no teatro e, portanto, tinha que ter até mesmo a flexibilidade, um tombamento é insuficientemente flexível para poder recondicionar internamente o serviço da função. Então, vejam, se você tem o seu aval por escrito, eu não quero ser pérfido que nunca foi, sabe o Pedro? Estou só falando isso para deixar de lado uma coisa que não é muito agradável para nós a discussão do IBOV e do seu uso cultural, termos da continuação do seu uso com o Tiago. Tem que ter uma limpeza para funcionar. E, do ponto de vista puramente burocrático, está bem amarrado isso porque o conselheiro que deu o aval, o parecer, o assessor, assinou junto. Eu gostaria, inclusive, que fosse lida a parte final do parecer do fraco Império para ser, de novo, gravado em rata, porque é importantíssimo para nós definir essa situação, certo? A planta, ela só assina a planta uma vez caracterizado a desapropriação. Quero ver uma base jurídica, eu não posso fazer uma coisa assim. Agora, o que eu quero fazer, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu queria dizer de público que se for aprovado que o conselho usa o terceiro parágrafo daquela lei citada a mim, segundo a minha proposta, dona Lina fica respaldada para assinar as obras de restauração, de conservação e reparo necessários para o bom uso da função ambiental, certo? E, independentemente, recorre os outros. Zé, Zé, espere aí, Zé, tem uma coisa. Você, para não ter a aparência de estar fazendo uma salta em fim de governo, você precisa fazer uma ressalva? Não! Você não. Olha, não, não, porque diremente um repórter sai no jornal, sai na televisão, vai ter a maior confusão. Então, você foi, vai ter uma ressalva que vão ser respeitadas, como se diz, umas multas, umas sanções, entende? Tem que ser respeitadas certas coisas. Vou dizer, o fim deve ser isso. E a oficina se compromete a manter o nível das coisas aí, aquelas coisas que se usa na faculdade direito, mas é uma coisa importante, que se acontecer, que um dia você desapareça e ver outro cara aí, aconteça uma porcaria, não seja uma coisa lesiva à oficina pública. Tá bom? Isso é a minha proposta. Tchau, que seja o saído. Mas é o seguinte, é que amanhã, é o seguinte, é que essas obras, amanhã eles se entram para eliminar, que é tornando que é sempre essas obras. É isso que eu quero ver. Não, é isso que eu pediria o seguinte, eu quero saber se é possível entrar amanhã com essa, eliminar, ou, deputado? Se é possível, sem assinatura dos arquitetos. É possível? Como? Mesmo sem assinatura do... Não, porque é uma coisa pública, não precisa, Zé. Não precisa dar entrada. Não, 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 não. Não, mas isso é assim, não digo, não, não, é outra coisa. Eu estou fazendo uma chantagem. Então, assina agora. Não, 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 não. Eu queria que fosse aprovada, antes da dona Zina sair, esse terceiro item, para que ela pudesse assinar, certo? Esse terceiro item, eu queria pinçar o terceiro item da... Barro Pimentel. Eu estou de acordo com a manifestação do professor Ravis Sá. Conselheiro Mário Savelli. Também concordo. Conselheiro Professor Titarelli. Conselheiro Helena Saia. Conselheiro Rubieno. Conselheiro Padre Antônio de Oliveira Gurdinho. Conselheiro Padre Jemil. Conselheiro Padre Jemil. Conselheiro Padre Jemil. Também eu sou o proponente de poder acordar com o racismo. Apenas eu queria fazer um adendo na minha votação. Eu ficaria extremamente triste se não fosse registrado as observações do professor. É uma questão de bom. Não, isso será feito. Agora a manifestação dos senhores da sessão. Opinão dos senhores da sessão. Hernani Silva Bruno. Helmut Trocumar. Paulo Afonso. Portanto, está aprovada essa terceira... O senhor presidente não votou aqui. O presidente vota? Vota, sim. Eu estou de acordo com... Para não ficar ao pé da letra, mas no espírito da letra. E serão anotadas as observações que redige agora o conselheiro Rubieno. Que ainda na compéria, no antigo galpão industrial. E que dá uma visão não estática, mas dinâmica, de como se intervir até fisicamente num imóvel que abrigue certo, ou que pretenda abrigar certo tipo de atividade. Isso tem muito a ver com... Eu vou de acordo com a manda. Eu vou de acordo com a mandália da luta. Eu vou me seule de acreditar. A CIDADE NO BRASIL